Olá, boa noite, Jani Dias. Penso que estamos em cima da hora marcada para o lançamento oficial do curso online Pedras e Cristais, do módulo 1. E cabe-me a mim, como autor do curso online Pedras e Cristais, fazer aqui a apresentação deste meu sonho, porque, ao fim ao cabo, era um projeto que eu tinha já há alguns anos e que foi abordado por uma grande amiga minha, que está também na área de educação e que me dizia que não havia muita coisa no mercado, pelo menos aqui em Portugal, não havia muita coisa no mercado acerca das pedras e dos cristais, das características energéticas, enfim, como energizar, como limpar, há muita coisa escrita em revistas, diz-se muita coisa, fazendo aqui uma, fazendo um apanhado, fazendo uma busca na internet, vê-se muita coisa que acaba por nos confundir. A minha experiência, eu sou o Rogério Paulo, autor do curso online Pedras e Cristais, sou o terapeuta, terapeuta de cristaloterapia, professor também de cristaloterapia, e os cristais, para mim, há cerca de mais de 10 anos, que tenho tido um fascínio muito grande por estes seres que são, de facto, os cristais. Tenho vindo a aprender com eles, de facto, o que é a vida, aprender com eles a conhecer-me também, e a conhecer o mundo todo, as pessoas, e têm sido ensinamentos fantásticos. E é esses ensinamentos, essa minha experiência, que me levou a querer passar essa experiência para os outros. Ao longo deste meu período como terapeuta, tenho muitas histórias com os cristais, não só através dos tratamentos, através de pessoas que vieram vir até mim, para os ajudar, para agarrar soluções em termos de saúde, em termos de vida. E os cristais são uma ferramenta ótima para um meio, são um meio para nós conseguirmos atingir determinados objetivos na nossa vida. Quando falo de objetivos, não são só objetivos em termos monetários, ou em termos de trabalho, ou em termos... mas objetivos em termos de saúde, em termos de felicidade, em termos de alegria, em termos de... no fundo é o maior objetivo que todos nós temos, no fundo é sermos felizes. E isso implica, de facto, um estado de saúde, implica o nós termos um tipo de trabalho que amamos, que gostamos, que nos dá prazer, e a felicidade tem a ver com isso, com um estado de prazer. E os cristais, as pedras e os cristais, são grandes facilitadores a nós atingirmos esse estado. Há coisa de... uns 3, 4 anos, fizeram um desafio de eu escrever um livro sobre cristais. Mas, daquilo que eu tinha conhecimento de livros sobre cristais, era muito pouco. E demorei este tempo todo, demorei cerca de 3, 4 anos, a fazer pesquisa do que é que havia no mercado, e quais eram as necessidades no mercado, nas pessoas, acerca dos cristais. Havia e há muitas dúvidas, muita confusão relativamente às pedras e aos cristais. Infelizmente, não é só relativamente às pedras e aos cristais. Mas, dentro desta área, há quem faça deste tema algo secreto, algo oculto. E eu gosto de desmistificar as coisas. Gosto de integrar aquilo que possamos estar a querer chamar de oculto, mas não é mais do que algo que é natural. Os cristais são naturais. Os cristais pertencem à natureza. E, como tudo tem energia, quer seja visível ou invisível, faz parte do todo, faz parte da vida. E, como tal, é a nossa, muitas vezes, a nossa ignorância que nos leva, de facto, a ter medo ou a afastarmos de determinadas áreas porque desconhecemos. E, portanto, isso é algo que o nosso próprio ego, a parte mental, nos acaba por criar esta rasteira na vida, dizendo que, opa, não te metas nisso, isso é algo muito complicado, os outros é que sabem, e tudo aquilo que os outros dizem é que é certo, tu não sabes nada. Pois, quando nós temos dúvidas e sentimos, que é algo que, há alguns anos, alguém me disse que o sentir pode ser a coisa mais importante que tu podes ter na tua vida. E isso ficou. Embora, na altura, não percebi muito bem. Foi só fazer sentido mais tarde. E, de facto, é isso que eu tenho transmitido, de facto, às pessoas. É que o sentir é algo que nós temos que dar importância, porque o caminho é esse, o caminho é o do sentir. Porque aquilo que eu sinto que é bom para mim, pode não ser bom para o outro. E, por isso, o eu estar a dizer, este caminho é que é bom, é bom para mim. Pode não ser, de facto, para o outro. E, portanto, cada um é que vai ter que sentir o seu próprio caminho. Relativamente aos cristais, é a mesma coisa. Portanto, tudo aquilo que eu escrevi e fiz aqui neste primeiro módulo, é a minha experiência. É a minha experiência com os cristais, é a minha experiência na cura energética, através dos cristais. Mas é a minha experiência. E o desafio é que cada um de vocês tenha a vossa experiência. E é isso que é válido para vocês, para o vosso caminho. É a vossa experiência. Porque a sabedoria não está nas letras escritas, está nas vivências da vida. E isso é que é importante. Vocês experimentarem. E é este o meu desafio que eu vos lanço. É vocês experimentarem. O que vocês vão ver e o que vão ler no módulo 1, portanto, nesta minha... Eu não queria chamar obra, mas para mim foi uma obra, uma obra bastante difícil, mas muito prazerosa, que me levou a crescer muito ao fazê-la. E eu quero passar essa gratidão que eu tenho, que eu sinto pelos cristais, quero passar essa gratidão a vocês. Por isso mesmo, o que eu estou aqui a fazer, é dizer-vos que eu passei, neste módulo 1, que é composto por o Manual do Cuidador e também o Dicionário das Características Energéticas das Pedras e Cristais. O Manual do Cuidador, neste momento que está a acabar, porque nem todas as pessoas que me estão a ouvir são pessoas, são alunos, digamos, do nível básico que têm estado a acontecer durante esta semana, desde segunda-feira até hoje, até sexta-feira, foram cinco aulas e que foram uma oferta, foi gratuito. Essas cinco aulas são o básico, aquilo que há a se ver de básico, de base, aquilo que há a se ver sobre os cristais, as pedras e os cristais. Para quem gosta, para quem lhes diz algo, as pedras e os cristais, isto é essencial, saber aquilo que eu transmiti nesta semana e que faz parte de um manual que se chama O Cuidador de Cristais. Este manual é, que está integrado no módulo 1 e o módulo 1 é isso mesmo, é este manual, mas é mais do que este manual. Entramos aqui no módulo 1 já numa outra área, numa área muito mais aberta, muito mais abrangente, muito mais específica. No módulo 1 temos o dicionário das características energéticas de pedras e cristais, que nos mostra cerca de 180 minerais diferentes, as características energéticas, a personalidade de cada uma dessas minerais e que todos esses minerais que eu falo aí, mais de 180, são minerais que eu tenho experiência de trabalhar com eles. e sei dos resultados que eles nos oferecem a nós e não só a nós, portanto, a animais, a plantas, como eu falo, no nível básico, em ambientes, é algo que eu pratiquei, que eu uso e pratico e sei dos efeitos que eles têm e nos provocam, portanto, em nós. E, portanto, temos aí um dicionário das características energéticas de pedras e cristais, um leque muito vasto de minerais, de pedras e cristais, que nós podemos usar nas mais diversas situações, quer seja a nível da cura física, física mesmo, onde a doença está manifestada fisicamente, mas temos também pedras que nos indicam que podem ir à causa dessa doença física. E é aí que começa, de facto, a doença física. É na parte emocional e na parte mental. E há pedras específicas para trabalhar esses aspectos, para trabalhar a nível da nossa mente, a nível dos padrões mentais, a nível de uma abertura de facto a outras verdades, uma abertura de uma terceira visão, de vermos para além daquilo que os nossos olhos de facto mostram, e também trabalharmos as nossas emoções. Há pedras específicas para trabalharmos as nossas emoções, o equilibrar as nossas emoções. Aprendermos também que as emoções negativas e as positivas, elas precisam de estar em equilíbrio. As pedras ajudam-nos a nós a equilibrar emocionalmente. E isso influencia-nos depois também na nossa forma de pensar. e vice-versa. Há pedras que nos influenciam na nossa forma de pensar, de ver as coisas, de classificar aquilo que nós estamos a ver, a forma como estamos a ver, como estamos a sentir, e isso é que vai criar depois a realidade física. E portanto, há muitas pedras que atuam diretamente no físico, mesmo a nível celular, mesmo a nível da reestruturação celular, mesmo a nível do ADR, há pedras que acabam por deixar, entre aspas, de fazer falta, porque há outras que trabalham a um nível mais profundo com as causas e que nunca chega-se a manifestar no físico determinadas consequências dos nossos pensamentos e das nossas emoções, porque elas são trabalhadas aí, nas causas. e também há outro tipo de causas, que não é só as mentais e as emocionais, mas também as espirituais. É algo que muitas vezes já vem do nosso ser espiritual, enfim, de outras vidas passadas, do nosso próprio propósito aqui, que nós precisamos de estar aqui para os trabalhar. e portanto há as questões kármicas muitas vezes que nos impedem muitas vezes ou que torna mais difícil obtermos determinadas posturas, termos determinados atitudes e comportamentos e escolhas na nossa vida que vêm, são fatores kármicos. E há de facto pedras e cristais que nos facilitam a independentemente de sentirmos que é uma tendência nossa, mas que nos facilita a nós ultrapassarmos porque ultrapassar significa depois ficar com a questão atrás de nós, mas ajuda-nos a nós transformarmos a dificuldade numa mais-valia para a caminhada seguinte, para o futuro, para o momento seguinte. e portanto toda esta experiência vem aqui neste módulo no módulo 1 que é composto pelo nível básico e é composto também pelo dicionário das características energéticas de pedras e cristais que tem mais de 400 fotos de minerais para que possam identificar mais facilmente as pedras que têm convosco enfim também foi algo que foi focado no nível básico que foi a identificação porque no mercado existe muitas pedras alteradas tingidas tingidas existe muita muita fraude mesmo relativamente aos minerais que não são minerais são pedras fabricadas eu tenho visto muitas pessoas com pêndulos e pedras que dizem que é pedra da lua mas são não são pedras sequer é algo artificial algumas chamam lhopalas por causa da erigência que têm mas nem sequer são minerais e portanto é importante quem gosta de pedras e cristais que siga não o seu lado mental porque é bonito porque brilha mas que sinta e aí está a palavra sentir novamente que sinta o que é o seu eu interior que se conecte e que sinta se está com confiança ou não naquilo que está ali a ver se não está com confiança confie nele não confie na outra pessoa no qual nós vamos perguntar isto é mesmo pedra eu já tive uma loja também estive a trabalhar também numa loja de pedras e de cristais em Lisboa e eu próprio fui enganado no início isto há uns anos o meu o meu início digamos da minha vida terapêutica eu fui enganado entre aspas por alguém que também foi enganado porque há muitas pessoas que estão atrás do balcão a vender pedras e cristais que vendem aquilo que lhes venderam e ainda hoje muitas vezes em casas da especialidade pedras vejo etiquetas nas pedras a chamarem água marinha ou isto ou aquilo e não são água marinha não são água marinha e uma vez única eu chamei a atenção e disse mas isto não é água marinha e a pessoa diz não não isso é água marinha isso é água marinha porque o forrestor disse que isso era água marinha e eu disse à senhora pois mas a água marinha é um baril e o quartzo não risca o baril e portanto se a senhora pegar neste quartzo e riscar esta pedra vai ver que o quartzo risca esta pedra e portanto esta pedra não pode ser água marinha porque esta pedra deveria ser a água marinha que riscaria riscaria o quartzo e não o quartzo riscar a água marinha porque é ligeiramente mais mais risco mas a pessoa diz não não o forrestor nós temos confiança no forrestor o forrestor disse que isto era água marinha eu próprio mandei há uns anos vir do Brasil aqui para Portugal mandei vir 5 quilos de pedra rolada de citrino e isto já lá dá cerca de uns 11 anos e depois quando conheci um senhor chamado antónio duncan brasileiro um ser maravilhoso que já não está fisicamente entre nós mas para mim está em cada pedra em cada cristal que eu tenho aqui em casa foi ele que me iniciou nesta grande aventura nesta magia que são as pedras e os cristais foi o meu professor faço uma homenagem hoje a ele com o lançamento do modo 1 do curso online pedras e cristais e eu quando entrou na loja e disse cara isto não é citrino isto é ametista queimada fazem da ametista muitas vezes põem formos para transformação da coloração da ametista com o calor ela começa a ficar a perder o violeta e começa a ficar amarela para poderem fazer imitação de topázio para a joelharia e quando não conseguem a coloração correta então é vendida como citrino é quarto à mesma mas não deixa de ter ali uma intenção fraldoenta e a intenção é a vibração o que é certo é que a vibração da ametista tem a ver porque a cor é a vibração aliás não há não há cor digamos não não existe cor nós a nível do cérebro é que o cérebro tem a necessidade de distinguir das vibrações acabando por criar uma imagem no cérebro de cor para distinguir as vibrações porque a cor é a vibração nós no nosso cérebro é que distinguimos as vibrações através da cor e a vibração da ametista é alterada completamente com esse aquecimento e já nem é ametista já e nem sequer é citrino e por isso mesmo há muita coisa aliás basta dizer que se hoje em dia já se fabrica diamantes se hoje em dia já se fabrica artificialmente diamantes muito mais facilmente fazem em laboratório faz-se cristais de com misturas químicas pois os cristais o que são? é química a energia é química e a química é energia e portanto a nível de laboratórios faz-se faz-se a cristalização e muitas vezes é vendido cristais feitos de laboratório e não criados na própria natureza mas as pessoas têm-me perguntado têm-me perguntado assim e como é que eu vou conseguir distinguir como é que eu vou conseguir distinguir o que é natural e o que é do laboratório não é fácil distinguir é a experiência que nos dá a sabedoria a sabedoria não vem nos livros a sabedoria vem da prática e e há um caminho a percorrer sintam mais uma vez eu pronuncio esta palavra sintam e a palavra é vibração e eu gostaria que esta vibração chegasse até vós e que vocês começassem a dar mais valor e importância àquilo que vocês sentem e é por aí que vocês têm notícias muitas vezes quando vêm com uma dúvida e me perguntam já sabem a resposta simplesmente querem a confirmação daquilo que estão a sentir isso significa que há um trabalho a fazer você tem a fazer um trabalho de autoconfiança de você confiar em si porque deveria estar a confiar mais em si do que em mim porque não conhece a mim e você devia-se conhecer melhor a si do que a mim deveria confiar mais em si do que em mim e portanto é preciso que você que gosta de pedras e cristais é preciso que você se conecte com as pedras e os cristais e que o seu conhecimento que venha através dessa sua experiência dessa sua vivência com os cristais por muito que o António Duncan meu querido António Duncan me tenha ensinado uma das coisas que ele me ensinou que dos dias e das horas e das semanas e dos meses em que eu estive em contato com ele acabámos por fazer amizade uma das coisas que ele me ensinou que para mim foi importantíssimo nada tem a ver com as pedras uma das coisas que ele me ensinou que eu guardo como a primeiríssima foi um dia que eu me virei para ele e disse mas ao mestre e ele disse espera o que é que tu me chamaste eu não sou mestre e não me chames mais mestre que eu não sou mestre de ninguém porque o facto de tu estás-me a chamar mestre significa que tu tens uma fraca autoestima porque tu consideras-me a mim mestre quando não me conheces quando te deves considerar mestre és tu és mestre de ti próprio aquilo que eu sei serve para mim e portanto se tu me chamas mestre a mim tens que me chamar a ti próprio mestre dos mestres o que eu me quis dizer é que eu posso ser professor eu posso ensinar aquilo que eu sei mas a mestria para ti não vem de mim a mestria para a tua vida tem que vir de ti próprio e isso também os cristais vieram me ensinar porque naquela altura não percebiu muito bem o que ele me quis dizer e foram os cristais que me vieram dar luz àquelas palavras e esta a mensagem que eu lhe quero passar através desta não sei como lhe chamar vou lhe chamar obra mas vou lhe meter aqui umas aspas umas aspas através desta desta deste modo um para já que está a ser lançado que tem o que é básico acerca dos cristais a limpeza a energização toda esta matéria que está num num manual que se chama o cuidador de cristais mas que é complementado depois com coisas mais específicas que vai vocês vão ter depois no dicionário com o dicionário aí vocês vão começar a pôr em prática este módulo este módulo um é o primeiro módulo do nível avançado e como primeiro módulo do nível avançado logicamente tinha que ter aqui o que é que é básico nas pedras e cristais o ABC aliás o IOU o ABC é depois o o módulo um com o IOU esta esta este módulo um consiste de facto naquilo que é o primeiro passo na prática com os cristais para nós próprios e também poderemos aconselhar outras pessoas também não tentem decorar as mais 180 pedras que aí estão todas as características energéticas às vezes os meus os meus ex-alunos e alunos às vezes dizem mas isto é tanta pedra para a gente decorar não é para decorar é para aprender com elas é para sentir deixem que se integre olhem olhem para as pedras todos os dias fixem o nome pelo menos delas metam uma etiquetinha atangem uma perteleira ponham uma etiquetazinha à frente delas dizem bom dia todos os dias às pedras olham para o nome dela um dia vocês tiram a etiqueta escondem a etiqueta e dizem bom dia à mesma e vão dizendo bom dia Cris ao prazo bom dia Cris ao cor bom dia esqueci do teu nome aí vocês vão ver a etiqueta e desculpa mas tínhamos esquecido do teu nome mas tu falas com pedras claro que falo com pedras há quem fala com plantas há quem fala para os pássaros há quem fala para o cão há quem fala para o gato e porque é que é estranho eu falar com pedras se nós falamos também para um gato para um cão se nós falamos como todos os outros seres e por isso mesmo falar com pedras e cristais é comunicar com eles da mesma forma o cão pode não perceber a sua linguagem mas sente aquilo que você quer dizer e aí que eu lanço este desafio aprendam a falar a linguagem das pedras sintam aquilo que ela lhe está a querer dizer afastem um pouco o vosso lado mental e liguem-se com o vosso coração com o maior respeito e através deste relacionamento com o respeito de aceitação que as coisas começam a acontecer começam a fluir e a comunicação começa a se dar mas não é só com as pedras que isso acontece não é? é também com os seres humanos também deve ser assim eu estou aqui a guiar-me aqui pela uma cábulazinha porque eu prometi não demorar muito tempo e já lá vai meia hora este 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 curso online de pedras e cristais não é mais mais do que uma versão digital de o curso de cristaloterapia e práticas terapêuticas que eu tenho vindo ao longo dos anos a dar a fazer formação para pessoas que queiram ser terapeutas e sei que muitos dos meus meus alunos meus colegas terapeutas de cristaloterapia que assistiram ao nível básico durante esta semana que acabaram por adquirir também o modo comum e que estão possivelmente neste momento também me ouvir e já me conhecem sabem como é que eu sou eu sou muito direto gosto de simplificar as coisas eu costumo dizer que a minha intenção é que a minha mensagem chegue ao outro lado então sou eu que tenho que ir ter com a pessoa não é a pessoa que tem que vir ter comigo e por isso a minha linguagem tem que ser uma linguagem que toda a gente perceba uma linguagem simples e é na simplicidade que as coisas acontecem a vida é simples e porque é que nós devemos estar a complicar a criar palavras que ninguém percebe a minha intenção é que a minha mensagem chegue aí e por isso mesmo eu sou simples naquilo que faço sou simples naquilo que digo no modo o curso online de pedras e cristais é composto então o nível avançado digamos ao nível avançado e há o nível básico o nível básico esta semana tivemos a dar e hoje é o lançamento digamos de um nível avançado e começa com o módulo 1 que é hoje o lançamento a partir de hoje está vai começar vai começar a ser comercializado ao público em geral até hoje as pessoas que tiveram no nível básico tiveram o privilégio por se terem inscrito pelo seu interesse durante esta semana tiveram o privilégio de poder adquirir antes do lançamento este este modo e ainda continuam digamos a poder fazê-lo até 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 hoje à meia-noite podem fazê-lo com determinadas regalias digamos com alguns presentezinhos ou com alguns presentes da minha parte que eu já passo a explicar este módulo 1 portanto faz parte é o primeiro passo no curso online de pedras e cristais o módulo 2 que vai ser lançado nos finais de de maio princípios de de junho e o módulo 3 vai ser lançado em setembro então o módulo 2 é o guia prático para a prevenção e tratamento com pedras e cristais portanto no módulo 2 nós vamos ter uma uma listagem de males e suas curas como é que nós podemos tratar um cancro como é que nós podemos tratar seja seja maus físicos seja maus não físicos virá uma lista de males e respectivas pedras para esse tratamento e também como fazer o tratamento ou os tratamentos para esses para esses equilíbrios para esses males algumas pessoas me têm abordado tem sido muitos e-mails durante esta semana com o início deste nível básico muitos e-mails com muitas questões com muitas perguntas eu não sei se vou conseguir aqui responder a todas elas que não vou conseguir de certeza mas depois eu vou responder garantidamente vou responder mesmo em privado em e-mail e se alguém quiser mandar-me um e-mail para para ver para eu poder responder algumas questões estejam à vontade mandem e-mails ponham as questões e eu irei responder certamente não tão rápido se calhar quanto vocês desejariam mas de certo que eu vou comunicar convosco e vamos falar e vamos eu vou aconselhar da minha experiência aquilo que puder ajudar eu hoje darei de qualquer maneira o segundo modo será digamos que o meio deste curso de pedras e cristais digamos que nível avançado que é então o guia prático para a prevenção e cura para a prevenção e tratamento com pedras e cristais para além desta listagem de maus e respectivas curas passa por aplicação de pedras diretas no corpo passa também por elixires passa por polírios eu falo nisso no nível básico no módulo 1 está lá já a explicar como se faz o elixir está lá a explicar também como se programa vários tipos as várias programações do cristal pessoal ainda hoje me faziam essa pergunta como é que eu faço a formação do meu cristal está lá no módulo 1 algumas das pessoas já receberam hoje o link para o site de onde tem onde tem lá todo esse material e que podem descarregar podem fazer transferência desse material e para além disso também vem o tratamento energético nesse módulo 2 o tratamento energético a nível emocional e também vem a construção de mandalas o que são mandalas os vários tipos de mandalas as grades e as matrizes como se constroem que tipo de pedras para determinadas situações para fazer mandalas e o módulo 3 que será a sair portanto a iniciarmos em setembro é já o ser terapeuta aí vamos abordar a sessão de cristaloterapia como fazer uma sessão de cristaloterapia o que é uma sessão de cristaloterapia o que é ser terapeuta de cristais isto é muito importante mas é necessário que para se chegar ao módulo 3 que se passe pelo módulo 2 como é lógico porque ser terapeuta de cristais não é só fazer uma sessão de cristaloterapia mas também a chamada sessão de cristaloterapia que no fundo os tratamentos físicos também são cristaloterapia mas passa também por aprendermos a aplicação direta dos cristais na cura física na cura direta fisicamente mesmo celular a sessão de cristaloterapia digamos a sessão terapêutica é um conjunto de várias sessões que trabalham o ser nos vários corpos de uma forma mais sutil a nível vibracional em todos os campos em todos os corpos aqui no módulo 2 é mais direto não é tão sutil trata-se de mais questões físicas e mentais o mental que pertence digamos ao corpo físico enquanto o emocional pertence ao corpo espiritual precisamos primeiro trabalhar o físico o mental para depois conseguimos chegar ao espiritual e não nunca ao contrário por isso é importante nós primeiro estamos bem alinhados bem equilibrados fisicamente para depois podermos então trabalhar a parte espiritual e emocional no módulo 1 que é hoje o lançamento é de facto a base das bases não é é o IOU e o ABC também o ABC também o módulo 2 e o módulo 3 agora é começarmos a juntar as letras a formar palavras a formar frases até podermos escrever um capítulo inteiro ou uma obra inteira este módulo 1 que é lançado hoje já podem o público em geral os alunos do nível básico já o fizeram e alguns ainda estão a fazer neste momento as encomendas mas o público em geral pode fazer já a partir de hoje as encomendas e tem o preço este módulo 1 tem o o preço dele vai ser 60 euros e tem um preço de lançamento agora até ao final de março até ao final de março tem o preço de lançamento de 30 euros e até até dia 21 que é domingo à meia-noite vou fazer aqui um miminho que é fazer um desconto de 50% sobre esses 30 sobre esses 30 euros ou seja quem encomendar digamos que até domingo à meia-noite essas encomendas do módulo 1 vão ter o valor apenas de 15 euros por 15 euros vai ter o o o o o nível básico digamos o manual do cuidador de cristais que é composto também neste módulo 1 acompanha também 5 vídeos que são estas aulas que nós tivemos a ver durante esta semana que tiveram só disponíveis por 24 horas cada uma das aulas mas que aqui no módulo 1 vão ter acesso a estas aulas sempre que queiram porque elas vão estar no site do módulo 1 que pertence a esse site a todos a todas as pessoas que adquirirem este módulo 1 é o site do módulo 1 e o que é que lá está no site está o o manual do cuidador de cristais está o dicionário com as 180 mais 180 pedras e as características das 180 pedras está o como fazer os elixires como fazer os colírios como fazer as programações e e está os 5 vídeos portanto sempre que queira vai ao site ver os vídeos pode ver lá no site os manuais ou pode descarregar os manuais para o seu computador ou para o seu tablet a comunicação é uma comunicação direta comigo porque está lá também nesse site uma caixa de e-mail portanto de mensagem que podem diretamente aí do site e vamos estar sempre diretamente também ligados através também de Skype poderemos falar sempre através de Skype portanto resumindo para acabarmos e para responder aqui algumas questões o módulo que está a ser lançado tem o preço até domingo de apenas 15 euros a partir de domingo até finais ou final mesmo o final de março tem o preço de 30 euros e a partir de março tem o preço o preço normal ou público que é o que está calculado de 60 euros como é que pode adquirir este módulo 1 ir ao site do curso de cristais e fazer a sua encomenda ou então através do site das aulas do nível básico que tem estado tanto os alunos durante esta semana lá nesse site a ver as aulas lá tem também um botãozinho que é o comprar agora e os alunos do curso básico têm até à meia-noite de hoje que podem fazer a encomenda que ainda vão receber para além do do dicionário para além de o acesso às aulas aos vídeos sempre que queiram tanto ver são 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 para vocês consultarem tem também a oferta de 5 meditações com cristais em MP3 para poderem também descarregar e porem no vosso no vosso smartphone no vosso tablet no vosso computador para poderem fazer essas meditações em casa são meditações com cristais que vão contemplar essas meditações contemplam os 7 chakras para já penso que é tudo e agora vou dar uma vista de olhos aqui então às mensagens para ver já temos aqui muita gente o Vitor olá boa noite Vitor a Helena olá Helena a Helena a Helena a Helena foi a primeira a registrar-se no site do módulo 1 não foi a primeira a adquirir mas foi logo a primeira a ir ao site e a pedir a entrada no site não sei se foi a primeira depois logo a ir lá ver o seu material o dicionário mas foi a primeira a registrar-se boa noite Helena eu vou aqui a responder aqui algumas questões concretamente a Malakite a Malakite meus amigos é para mim a pedra da cura da cura física qualquer problema qualquer questão física que haja a Malakite é a pedra da grande transformação física eu tenho sempre Malakites em casa aliás há Malakites que são meninas há Malakites que são da Liliana da mulher há Malakites que são da mãe da Liliana portanto e cada um de facto tem de facto as suas Malakites porque a Malakite de facto é a pedra que qualquer questão física se aplica a minha história com a Malakite ao longo destes mais de 10 anos é maravilhosa eu tenho histórias com a Malakite fantásticas para conhecerem um pouco da Malakite porque eu poderia fazer um caderno um livro a falar da Malakite e vocês vão ver no modo 2 quando ele sair que muitas das curas físicas passam pela presença de facto da Malakite eu mandei um e-mail aqui há dias a falar de um caso do seu Carlos um abraço um abraço para ele que tinha tem apenas um rim e que já estava com problemas digamos no rim com um quisto no rim e suponha-se que teria que ser operado esse único rim que tinha por causa desse quisto e recorreu até mim encontramos o universo acabou por nos cruzar e eu aconselhei durante algum tempo eu fazer um tratamento com a Malakite e é muito simples o tratamento com a Malakite neste aspecto isto porquê porque a Malakite é a pedra que extrai extrai quistos e não só os quistos a Malakite é uma esponja olhem para a Malakite como uma esponja ela absorve os males para ela ok precisa ser sempre muito limpa várias vezes ao dia em qualquer tipo de tratamento porque imaginem uma 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 poça de água e se vocês não terem uma esponja rapidamente a esponja absorve essa água isso passa-se com a Malakite a nível energético a Malakite absorve os males físicos para ela retira a vibração retira essa vibração adicionante para ela mesmo os bloqueios que são as dores ela absorve esses bloqueios ela demora algum tempo muitas vezes depende do caso mas ela absorve as dores ela retira as dores retira esses bloqueios ok e portanto precisamos é sempre que a colocamos ela ir limpa limpar energeticamente a colocar meter um adesivo e andar com ela ali em contacto com a pele no sítio no sítio onde se tem a dor ou no sítio neste caso no caso do rim no sítio tanto do rim ou onde na zona onde é suposto portanto se é o rim no lado esquerdo ou o rim no lado direito portanto pôr uma Malakite numa Malakitinha e pôr um adesivo e andar ali com ela pôr de manhã e se possível a meio da tarde limpar energeticamente sempre com a Selmite porque a Malakite até mesmo só com o suor das nossas mãos porque tem o sal do corpo ela é afetada com o sal não ponha em água e sal por favor coloquem em cima de uma Selmite para fazer a limpeza energética e depois de estar limpo para voltar novamente a colocar quanto mais tempo andarem com a Malakite na zona melhor portanto sempre retiram limpam e depois já não precisarem guardam nunca guardem uma Malakite sem a limpar nunca guardem nenhuma das pedras ou cristais sem primeiro limpar energeticamente e antes de colocar mesmo que esteja limpa e guardada ao irem colocar limpem primeiro e depois então coloquem usem essa pedra e através de a Malakite dessa colocação na zona neste caso no rim sei que algumas pessoas também mandaram com esta questão dos rins algumas com pedra no rim e por aí afora a Malakite aí pode também ajudar mas no caso de pedra no rim existe o elixir que é aliás os elixires são para tratamentos físicos porque há a vibração das pedras que é posta na água ao bebermos essa água como o nosso corpo é maioritariamente água a vibração da água que nós vamos pôr para dentro rapidamente é absorvida e acaba por alterar a vibração celular e por isso mesmo para questões físicas e unicamente para questões físicas se utilizam os elixires e neste caso a pedra no rim é necessário de facto um elixir próprio e eu estou aberto e sempre aberto a que as pessoas mandem um e-mail e digam qual é a questão preciso muitas vezes de ir um pouco mais além para sabermos porque cada caso é um caso e por isso mesmo precisamos de observar precisamos de ouvir precisamos de sentir cada um dos casos para um melhor aconselhamento e funciona assim há de facto uma tabela mas cada caso é um caso e por isso mesmo gosto de olhar para cada um das pessoas como seres únicos e por isso mesmo as causas às vezes são similares não são iguais e o senhor o senhor Carlos depois de andar dois meses com a Malakite depois de ter ido a Coimbra fazer exames porque estava previsto ele ser operado de facto nessa altura foi a Coimbra e fez retiro duas ou três vezes os exames porque é certo é que eles não conseguiram encontrar o quisto e por isso mesmo é que eles retiram duas ou três vezes os exames e eles não perceberam muito bem mas estava aqui o quisto e agora não está o quisto em dois meses o que é que aconteceu então há coisas que para determinadas pessoas não têm explicação são chamadas coisas ocultas mas que isto nada tem de oculto isto é é natural portanto são coisas naturais e por isso mesmo foi a Malakite de facto que extraiu essa vibração porque mesmo uma coisa sólida é a vibração e ela acabou por desfazer essa vibração e retirar sugar para ela essa vibração que se chamava quisto no fundo o quisto é um tumor e o tumor vem de emoções e pensamentos de vibração negativa e por isso mesmo o que a Malakite fez foi extrair retirar da nossa vida retirar da nossa vibração essa vibração negativa porque os há pedras que nos podem fazer mal há pessoas que me perguntam há pedras que podem fazer mal é assim quem tem sede ao beber água vai fazer bem mas quem não tem sede ao beber água possivelmente não vai fazer bem o que eu quero dizer é que a água é boa ou a água é má as pedras são boas ou são más depende não há coisas boas nem coisas más há coisas a água é boa sim quando se tem sede e pode-se morrer com falta de água morre-se com falta de água mas também se morre com excesso de água pode-se morrer afogado então aí a água não é boa nem é má depende da forma como nós a utilizamos e é a mesma coisa com as pedras não há pedras boas nem há pedras más há pedras a forma como nós as utilizamos é que pode ser positiva ou negativa e por isso mesmo é necessário nós conhecermos a pedra é necessário nós conhecermos as pedras e também necessário nós também nos conhecermos a nós isso é muito importante e as pedras facilitam isso a mim facilitaram isso o autoconhecimento foi através das pedras que todo o meu processo de autoconhecimento me foi facilitado porque elas acabam por harmonizar e acabam por nos ajudar a que os processos não sejam tão violentos tão duros acabam por nos ajudar a a fazer um percurso de evolução sem sofrimento e porque eu não acredito de modo nenhum não acredito na evolução através do sofrimento o sofrimento é algo que todos nós fugimos dele não é natural um bebé uma criança foge do sofrimento e por isso mesmo o o o que nós vemos procurar é de facto a harmonia é o prazer portanto o sofrimento existe precisamente para nos alertarmos que está na altura de mudar de procurar aquilo que nos faz feliz de procurar aquilo que nos dá prazer nós temos o poder da escolha o é de escolher escolher estar no momento de não prazer quando pode escolher estar no momento de prazer e as pedras ensinaram isso as pedras facilitaram todo este acesso a este conhecimento que no fundo era um conhecimento interior interior e que vocês vocês também já têm tudo aquilo que nós precisamos está dentro de nós nós temos todos os minerais todas as vibrações do universo estão dentro de nós as pedras são por isso simplesmente um motivador um interruptor elas vão nos ajudar a reequilibrar as nossas as nossas vibrações as nossas energias há pedras que excitam há pedras que acalmam esta é outra das perguntas que as pessoas me fazem e que eu aqui aproveito para dizer andar com uma ametista que acalma relaxa que tem a ver com o nosso sistema nervoso central que é ótima para apaziguar que é ótima para um relaxamento para dormir andar com uma ametista e andar com uma cornalina não faz sentido porque a cornalina é precisamente o contrário da ametista a cornalina excita a cornalina é uma pedra física é fogo enquanto a ametista é uma pedra espiritual é uma pedra não física ok portanto puxa-nos para um contacto mais espiritual com o nosso eu espiritual enquanto a cornalina puxa-nos mais para o nosso contacto físico com o fogo com 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 o acesso à condomínia com o acesso ao centro da terra ao magma à criatividade ao prazer então andar com uma cornalina andar com uma ametista é a mesma coisa que tomar um compromido para dormir e um speed um compromido para despertar não faz sentido por isso é preciso nós sabermos hoje o que é que eu preciso para me equilibrar eu hoje estou sonolento e preciso de mais atividade então aí faz sentido a cornalina eu hoje estou muito excitado preciso me acalmar mais então aí faz sentido a ametista portanto isto são pedras básicas e essas pedras básicas é o que está no manual do cuidador mas temos um lote imenso de seres minerais de pedras que são as especialistas que depois cada uma vai mexer vai concretamente a determinada centro de vibração e por isso no módulo 1 no dicionário vocês têm muito para ler têm muito para conhecer têm algumas sugestões de aplicação de facto das pedras alguns cuidados a ter com determinadas pedras junto das fotografias de cada uma das pedras tem sempre mais do que uma fotografia de cada um dos minerais e tentei arranjar fotografias um pouco diferentes pedra rolada pedra embruto vários tipos de 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 já já agora estávamos a falar dos rins do problema dos rins posso já adiantar por exemplo para pedras no rin é ótimo fazer um ilixir com a jade nefrite e que é especialista dos rins nefrite o nome vem daí precisamente porque é a grande especialista dos problemas de rins é o jade nefrite no fundo o jade está para a malaquite ou seja enquanto a malaquite aqui no ocidente é a grande pedra de cura no oriente é o jade claro que nós aqui ocidentais temos um determinado tipo de vibração determinado tipo de energia tem mais a ver com a malaquite enquanto os orientais que estão no outro ponto do planeta numa outra vibração outras coordenadas tem mais a ver com o jade vejam como é que está tudo muito bem feito nós aqui não temos jade raramente aparece aí eu vejo já mas onde as pedras estão é onde elas são necessárias para fazer o equilíbrio planetário e por isso quando eu nasço aqui em Portugal a minha vibração física e não só não é por acaso que eu nasci aqui em Portugal a minha vibração desta vez a minha vibração física tem a ver com com esta zona daqui com esta vibração daqui não quer dizer que eu tenha que ficar aqui eu nasci aqui para alguma coisa foi e portanto cabe a cada um descobrir o porquê e essa é outra história mas tem a ver com o cada um tem que sentir aquilo que lhe faz sentido no momento porque hoje ando com uma pedra não quer dizer que eu tenha que andar com ela durante um mês ou seis meses eu tenho que sentir se ela já continua a fazer sentido ou não andar com ela e portanto eu hoje ando com uma pedra amanhã vou sentir se devo andar com ela ou não ou posso necessitar de outra qualquer eu amanhã tenho uma entrevista ou tenho uma reunião ou vou falar com não sei quem e que precisa de uma comunicação fluida então deixa-me ver aqui no dicionário que pedras é que eu tenho aqui para a comunicação deixa-me ver ah, pede a comunicação portanto esta zona daqui também aqui é bom saber um bocadinho dos chakras e aí também enfim convido-os a dar uma espreitadela no site do curso de chakroterapia no qual também existe um curso de chakroterapia online sei que também alguns das pessoas que estão neste momento aqui na olá Teresa aqui na olá Ana também que já é um membro do 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 módulo 1 do curso online pedras e cristais a Ana a sire a a sirenia não sei pelo menos é o que está aí peço desculpa se não estou a dizer bem o nome mas já esta semana já nos conhecemos e temos vindo a falar e que também é importante conhecer os nossos centros energéticos porque as pedras têm a ver com isso têm a ver com a vibração que os nossos centros energéticos são o resultado da nossa vibração é muito importante conhecer os nossos centros energéticos porque conhecendo a vibração de cada um rapidamente vocês vão olhar para a coloração do cristal da pedra e vão perceber espera esta pedra é azul clara ou um verde clarinho então é desta zona deste chakra deste centro energético que tem a ver com a comunicação e se eu preciso de hoje comunicar como eu nunca mais me calo de falar já estamos a uma hora preciso então de reforçar ou reequilibrar harmonizar esta vibração da comunicação então eu vou precisar de uma água marinha por exemplo que é a pedra dos lector a pedra dos cantores a pedra dos professores eu acho que englui uma água marinha e nunca mais me calo por isso mesmo há muita coisa a falar de pedras o curso presencial tanto que eu dou o curso de cristaloterapia e práticas terapêuticas esta portanto o curso online pedras e cristais é uma versão digital portanto desse curso mas o curso presencial são oito dias de cerca de sete horas por dia não são seguidos são digamos um dois dias e depois passar duas semanas mais dois dias precisamente para que as pessoas consigam depois praticar conviver com as pedras de cristal experimentar hoje vou experimentar esta hoje vou dormir com esta hoje vou dormir com aquela pedra e portanto sentir como é que foi a minha noite esta pedra esta pedra calma esta pedra da consciência dos sonhos deixa-me dormir com esta pedra e deixa-me ver como é que é é a prática é o sentirem isso é o mais importante o que está escrito aí nos manuais é a minha experiência mas aquilo que vai valer mais para você que vai valer mais para si é a sua experiência é a sua sabedoria porque a sabedoria vem da experiência e não vem dos livros não vem a sua sabedoria não vem das minhas palavras a sua sabedoria vai ser criada e vivida através das suas experiências com os seus minerais com as suas pedras e cristais eu não vou estar aqui oito dias a falar de pedras e cristais embora é um tema que a mim me enche o coração me enche a alma eu só quero agradecer a vossa presença hoje neste lançamento do modo boom qualquer dúvida que tenham por favor mandem um e-mail falem comigo esclareçam só quero dizer que aproveitem até domingo à meia-noite poderem fazer a vossa encomenda que ainda não o fez neste momento há encomendas aqui muitas tem temos aqui muitos e-mails a entrar de muitas encomendas e posso-vos dizer que há uma semana por cá desde segunda-feira até hoje eu e a Liliana que somos a equipa uma equipa caseira eu e a Liliana temos dormido cerca de três horas por noite para conseguir e mesmo assim é muito difícil responder a todas as pessoas de todo este trabalho que antecedeu a este lançamento que hoje é o lançamento oficial ao público deste módulo que os alunos do nível básico a uma semana que têm estado em contacto já com com ele através do nível básico digamos e que agora é complementado com o dicionário com outros ensinamentos que lá têm algumas das pessoas que eu estou a ver aqui online já são membros já são membros do 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 módulo um do oficiais digamos da do curso online pedras e cristais que é um é um filho meu e por isso mesmo eu lanço este meu filho para vocês sei que vocês amam também as pedras e os cristais e por isso vão vão amar aquilo que eu vos tenho também para vos dar agora quero vos deixar aqui só com uma questão não vamos estar aqui muito mais tempo é que podem contar sempre comigo se tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa que possam fazer agora quem tem já o módulo um o dicionário já vai ter acesso então a como fazer o ilixir e por isso através das pedras que estão no dicionário que junto das fotos estão lá símbolos que dizem pedras que dá para fazer ilixir há outras que não dá para fazer ilixir há pedras que é para tratamento há pedras que são para meditação há pedras que enfim a forma como energizamos esta pedra esta pedra é a energia sol é a energia lua está lá também o símbolo a dizer que quando é sol está lá o solzinho quer dizer que é uma energia masculina uma energia física uma energia sol enquanto quando está a lua é uma energia espiritual é uma energia de interiorização está lá também essa indicação junto de cada uma das pedras tentei simplificar ao máximo possível o máximo de informação já também no curso de psicoterapia dá dois anos para cá que este curso está online das dezenas e dezenas de pessoas que já passaram por este curso a Teresa que está online é testemunha disso o Vitor Reis também também penso penso que o Vitor agora não tenho a certeza mas o o seu nome é tão familiar que eu penso que o Vitor também é é aluno da 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 das dezenas de de pessoas muito raramente alguém já marquei já marquei também online diretos para podermos esclarecer coisas e muito raramente quer dizer só até agora ou então não estão a estudar ou então não têm dúvidas mas puseram questões só acerca do pêndulo coisas coisas muito muito simples o que quer dizer para mim que eu estou no bom caminho em termos de ensinamento que estou a passar bem a mensagem e é esse retorno que eu gostaria de ter a todos vocês que adquiriram e que vão adquirir o módulo 1 é que me ajudem a melhorar me ajudem a ser melhor e portanto se não existisse mais ninguém no mundo e fosse só eu era difícil eu evoluir porque é nos outros que eu nos pego aquilo que eu faço é através dos outros que eu tenho a noção que eu tenho a consciência do que sai do que sai de mim e por isso mesmo eu preciso dessa comunicação preciso que vocês me digam o que é que estão a sentir onde é que eu posso melhorar podemos sempre melhorar fazemos sempre eu faço o meu melhor a cada momento mas sei que o amanhã sou mais conhecedor ainda e por isso posso melhorar aquilo que fiz ontem e é graças àquilo que fiz ontem que eu melhoro hoje e por isso mesmo a comunicação é muito importante eu aprendo com vocês eu aprendo e evoluo também com vocês eu não sou mestre de ninguém posso ser professor mas não sou mestre de ninguém sou mestre de mim próprio por isso quando falarem comigo digam Rogério está tudo bem eu preciso de uma ajuda Rogério e aquilo que eu puder ajudar ajudarei se eu não puder ajudar pois direi que não posso ajudar mas lembrem-se sempre que o melhor caminho para vocês é aquele que vocês escolhem não é aquele que os outros indicam aquilo que os outros indicam poderá ser se calhar o melhor caminho para eles agora são vocês que têm que escolher o vosso caminho e se o caminho que vocês escolherem um passo à frente chegarem à conclusão que não estão felizes nesse caminho é fácil é mudar é mudar para a esquerda ou mudar para a direita mas é sair desse caminho nós temos uma capacidade nata de mudança aliás faz parte de nós a todo momento quer seja a nível físico quer seja a nível energético nós estamos sempre em mudança e por isso mesmo não façam resistência a essa mudança por favor amem-se porque resistirem à mudança é ficarem doentes lembrem-se não existe doença existe é pessoas doentes obrigado por vocês me estarem a ouvir à hora há uma hora e vinte algumas pessoas se calhar algumas já saíram e outras vieram mas é com muito prazer que eu falo deste tema das pedras cristais abriu-se abriu-se uma luz na minha vida com os cristais na minha vida ajudaram-me imenso a ser aquilo que sou hoje e fazem parte de mim há pessoas que são colombófilas há pessoas que enfim gostam de disto ou daquilo eu amo as pedras e os cristais e por isso sou um defensor do respeito por estes seres assim como sou um defensor do respeito pelos seres animais pelos seres vegetais também sou um defensor pelos seres minerais sou um defensor sobretudo pelo respeito pelo todo pela aceitação da diferença e por muito diferente que os outros sejam que as pedras sejam de nós são seres muito obrigado pela vossa presença qualquer dúvida comuniquem para o e-mail e eu o mais rapidamente possível responderei muito obrigado a tudo por tudo por esta semana maravilhosa que os alunos do nível básico deram há aqui muita gente e é uma oportunidade que eu tenho agora em direto de vos agradecer a vossa presença o vosso carinho o vosso apoio o vosso apreço e tenho coração cheio de gratidão muito obrigado muita luz bem ajam até uma próxima para o e-mail para o e-mail para o e-mail